Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Fomos campeão do Bololo 70mm E os caras estão desmontando o motor Já já vou deixar o vídeo pra vocês Não vou colocar o vídeo do PEG inteiro, né mano Porque não pode, né É contra as regras do Youtube aí Então eu vou mostrar os motores As motos, a posição das motos Que ficou e as motos que correu Fechou? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E SE FOR MENOR? A CIDADE NO BRASIL AÍ RAPASEADO AÍ RAPASEADO AÍ RAPASEADO Cê vai medir ali 70 Mas TODO MUNDO Ó, o vídeo tem no Youtube né mano 69 e os quebrados É que tá gasto o pistão Deu desgaste já Ó a pistão deu 69 Que tem um mínimo de folga já Quando a saia Se ele medir no pistão vai dar 69 Se ele medir na camisa vai dar 70 Deu 80 aqui agora Bicha 80 rapaziada 69 É isso aí rapaziada Tá dentro do padrão aí De 70 milímetros Rapaziada e não pode faltar Os patrocinadores né mano Então esse escapamento aqui foi patrocinado Pela GRS Escapamentos Nosso parceiro Ganso Então ele mandou isso aqui Pra gente ganhar o trocado do Bololô E olha aqui rapaziada Então Estamos aí representando o Bololô GRS Escapamentos O Instagram deles vai estar aqui rapaziada É o melhor que está tendo Quem quiser com a moto corre É só entrar em contato com o tio Ganso Certo Ô neguinho Olha aqui a fita Oi Qual que é a fita Ó Você sabe que A gente precisou de uma coroa né A gente precisou de uma coroa 24 dente 24 dente E essa coroa aqui foi patrocinada mano Foi? Foi mano E aí? Foi o Luizinho mano É o Luizinho Luizinho das coroas Olha aí rapaziada Olha a coroa que ele patrocinou aí E a coroa ganhou o troféu Balanceia Eu balancei até a coroa E o neguinho balanceou até a coroa Então é isso rapaziada O Instagram do Luizinho vai estar passando aqui Quem quiser comprar Coroinha assim É só chamar o cara aí O cara é monstro mano O cara representa Rapaziada Eu prometi em uma live Que eu ia dar uma lata de nitro Para o primeiro colocado Para o ganhador do Bololo Como o ganhador do Bololo foi nós Eu não vou dar uma lata de nitro Para mim mesmo né mano Então eu vou dar para o segundo Para os caras de Goiânia aí A moto do Jiboia O piloto Vou apresentar os caras da Lapa Vinita Está aqui a Lapa Vinita Oh Segundo lugar é seu né Então Está aqui o presente A Lapa Vinita é sua Oh Gabiru Oh Como nós ficamos em primeiro Vocês foram em segundo A Lapa Vinita é sua É minha É sua Ah Vocês decidem aí Metade para cada Aí tem que ver Quem que é o dono da moto Aí eu briguei entre vocês agora É isso aí E rapaziada Nitro metano aí Não pode ser o melhor Mas chegou em primeiro hoje É de coração É o melhor de Goiânia É isso aí Ele é campeão do Bololo dos 70 de Goiânia Você é o campeão do É E você viu a briga ali Foi cirrada entre O campeão de Goiânia E agora o atual campeão Foi top Top né Aí rapaziada E não está batizado não viu Está lacrado Está lacrado viu Ó Guarda ela Ó Gabiru Gabiru Guarda com a revanche Guarda com a revanche Guarda com a revanche Não vai usar Não vai usar É isso aí rapaziada Então estamos aqui com a moto A campeã E olha aqui neguinha A gente não mostrou ainda no vídeo daqui Pega na mão aí a coroa Eu não ganhei ainda Põe na cabeça para ver como que fica Eu tenho que ganhar ainda Tem que ter pôr na cabeça aqui não tem Ah é mesmo rapaziada Agora a gente vai fazer É isso aí Bem lembradinho A passagem de troféu Esse daqui é o Félix Instagram do Félix vai estar aqui rapaziada Vai lá segue o cara Que o cara é mil grau E ele é o Como que fala quando é o cara É o ex campeão Do Bololô 70mm Ganhou 3, 4 vezes Você ganhou 3 vezes 3 vezes campeão do Bololô Teve gente que ganhou mais que 3 vezes o Bololô Não sei A gente deve ter ganhado Ah não sei Mas então por enquanto O Félix é o rei do Bololô O cara ganhou 3 vezes E é o ex campeão de Bololô Ele é o ex porque ele não colocou moto Vou passar o troféu Na verdade ele colocou viu Eu vou mostrar já Vou revelar para vocês já Mas a passagem do troféu agora Do Bololô Do 70mm Daqui para o Nebo Barra Aê rapaziada Bate palma aí rapaziada Diz que o Neguinho vai arrancar o pistão Vai pôr o tênis agora no colocador Ô Neguinho mas pera aí Você trouxe o tênis azul Mas não quis colocar no pé por quê? Porque a moto estava girando demais Mas ela não queria sujar o tênis Ah entendi Se eu tivesse colocado Aí não ia ter graça Entendi Ganhei 10 cavalos só de colocar o tênis É isso aí rapaziada Então rapaziada Ganhamos esse pega aí Não foi um pega fácil Foi muito sofrido Foi vários dias de batalha E a gente tem que agradecer o cara aqui Mano o Félix Que se não fosse ele A gente não estaria aqui hoje né Exatamente Se não fosse ele propor bastante coisa aí E a gente tem alguns segredos Para revelar para a galera Ontem mesmo a moto Tipo assim a moto veio Correu e ganhou Mas ninguém sabe por trás O tanto de bilhão que a moto deu ontem Exatamente Ontem a moto A gente passou três vezes na pista Quatro vezes né E quatro vezes a moto praticamente deu BO Na última passada não né Mas a moto quebrou a campanha de embreagem Quem que salvou na campanha de embreagem? Félix A moto Tava vazando a válvula Quem que salvou? Félix A moto Tava flutuando a válvula Quem que salvou? Trocou umas molinhas para nós? Félix E agora É o prisioneiro Mas tava com problema aí Espanou o prisioneiro Quem que resolveu o prisioneiro? Félix É isso aí rapaziada E outra coisa aqui Que a gente não revelou A gente vai revelar Pô revelar neguinho? É que manda brasa É isso aí Rapaziada A gente tá aqui ó Tá escondido A gente não mostrou pra ninguém Mas A galera sabe que a gente Se ajuntou com o Félix aqui Veio aqui já Não é de agora De dia De alguns dias já O Félix deu um curso pra nós E não só pra nós Mas ele também tá dando curso Pra galera que quer vir aqui Que curso que você tá dando pra galera Félix? Curso de enquadramento de comando Aprender a fazer comando Mas é igualzinho que você deu pra nós? Isso É mesmo? Meu Deus do céu Mas aí os caras vão fazer moto correr assim também? Vai ser um curso igual pra todo mundo Rapaziada A gente veio fazer um curso com o Félix Há uns dois, três meses atrás Mais ou menos A gente não fez só um curso de enquadramento Mas alguns macetes que a gente não fazia nos motores preparados E a gente aprendeu com o mestre aqui E mano, no dia do curso O Félix ele fez Ele desenvolveu um comando Pro nosso motor É, pro nosso motor E automaticamente foi fazendo o curso junto Então Hoje O campeão do Bololô Foi com o comando do Félix Só tem que agradecer rapaziada Então A galera queria ouvir Queria saber do segredo da moto Esse é um do segredo É um doce Um doce Várias outras peças aqui O Félix ajudou No caso da campana aqui Ele É Ofereceu pra nós aqui a campana Que a nossa quebrou E Então peraí Mas eu não vou tirar não Eu vou te mandar uma lá, tá? Tô te mando uma Vira brequim Balanceamento do vira brequim Quem que ensinou a gente fazer O balanceamento do vira brequim? O Félix Tanto que quando ele foi na loja lá Na verdade o 190 piratão Ele foi pra dar o curso do vira brequim De alinhamento do vira brequim E o 190 O vira brequim tá lá Quem que ensinou E quem ajudou a fazer o balanceamento Foi o pai Félix Eu vou falar um negócio pra você O 190 Não é tirando Não é desmerecendo ninguém O 190 não ia chegar em último Esse bolor Caraca Não é desmerecendo Não é desmerecendo Mas não ia chegar em último Detalhe Moto montada, viu? Se fosse no protótipo assim Eu falava pra você, hein? Os 4mm de hoje Só não arranca igual a 70 Mas a velocidade Afinal é quase igual O ônibus O ônibus Na verdade a moto não teve, né? O que ela perdia Ela deixou de perder Queria marcar também O menino da retífica mundial Aqui de sertãozinho Retífica mundial também, rapaziada Ele ajudou aí também Ó, lembrando Retífica mundial O cabeçote do 190 Foi o menino da retífica mundial Que fez E ele patrocinou Aquele cabeçote pra nós Sabia, né? É isso mesmo É isso aí, rapaziada Só que a gente não teve Um momento de ter feito o vídeo Lá naquela época Correria A gente tava montando A moto pra correr Com o Carlin Então não deu certo De gravar o vídeo Mas é isso aí E um abraço Pro Carlin do Baru Abraço pro Carlin do Baru E o Carlin do Baru Já tá comemorando lá, mano Não tem mais nem voz, mano Mas ô, neguinho Resumindo aqui Quanto o nego Não tá com o sapo Engasgado na garganta, hein? Soltando um grito Tipo assim Ê, Autogiro Se ferrou É isso aí, rapaziada Então, como eu falei pra vocês aqui O Ferex já ajudou nós Em praticamente 50% Ou até mais Nesse motor aqui, mano O cara ali ajudou nós Em tudo que nós precisava E, mano Como a gente tá aqui unido Eu tenho uma proposta Pra fazer pra você Pro próximo bololô Pode ou não? Pode Vamos fechar a parceria? Próximo bololô Vai ser uma equipe só? Uma equipe só Doa quem doer Chora a quem choca Líder Motos e Autogiro Então, rapaziada É isso que vocês estão ouvindo Próximo bololô Não vai ter mais Líder Motos E Autogiro no bololô Vai ser só Uma equipe Uma equipe correndo junto Certo? Uma equipe correndo junto Então O troféu só aumentou mais um dono É isso aí Então, resumindo O troféu É dessa equipe aqui Fechou? Então, ó Tira um print aqui agora Que marca nós aí Já era Fechou, mano? Um abraço, rapaziada É nóis aí, rapaziada Então, comenta o que vocês quiserem Comenta aí O que vocês acham A opinião de cada um Da junção que a gente vai fazer agora Por quê? Não só nós Mas tem vários preparadores Que estão se ajuntando aí E estão fazendo Tipo assim Dois preparadores se unindo Dois, três preparadores Para fazer um motor Bom correr Você pensa melhor que uma É isso aí Então Só para avisar No próximo bololô Tanto do 4mm de 70 Uma equipe só Fechou? Nosso piloto do momento É o Nego Bote Quem quiser tirar a prova É só vir mano a mano É só vir mano a mano Será que vai vir? Será que vai vir Nego Intimar você agora Mano a mano Que esse motor é campeão? É o que eu mais quero E você vai aceitar o desafio? Na hora Então é isso aí, rapaziada Então essa nova equipe fechada aí É o que vocês queriam Então vai segurando Receba! Tchau, obrigado Tchau